Olá pessoal fazendo esse vídeo para vocês de locução foi no centro hoje de Surocaba e na plaça o comércio é aberto até 10 horas e eu aproveitei fazer esse vídeo para mostrar para vocês como está a plaça toda enfeitada a plaça Judo Prestes pessoal eu Judo Prestes mesmo né e toda enfeitada dá uma olhada para vocês e daí vamos começar por essa cascata aqui ó essas cartas de luzes de forma de cascata e olhos jovem dentro todos felizes casal de namorado amigos irmãos é assim família né eles são todos alegres felizes dá uma olhada aí é o povo movimentando já era 9h20 esse horário aí coberta tá praticamente fechando mas a plaça tava muito enfeitada é veja também aí ó a essa essa placa aí de nome Sorocaba e forma de eles fizeram de concreto da olhada toda enfeitada olha que o menininho em cima lá outro colocou o filhinho dele lá para tirar foto por vão tudo alegre e é isso aí ó veja aquela árvore lá de Natal e foi toda de luz e também os coqueiros todos os coqueiros de enfeitado tava muito legal viu pessoal e esse prefeito que tá aí também teve a pandemia aí não teve aí o ano passado não teve também essa esse ano ele fez uma parceria com o poder privado e prefeitura e privados colaboradores fizeram esse movimento aí para alegrar o povão depois de muita vergonha o povo tá tá meio tá meio difícil para o povo mas o povo tá se alegrando aí ó olha só pegaram aqui nessa parte eu tô mostrando para vocês aqui a pergolado romano da cidade bem no centro desenfeitado tudo colocaram o presépio lá dentro lá ó no meio lá o pergolado aqui ó romano estilo romano pode ver também também o ovelha o cachorro e colocar até um cachorro tá entendendo o cachorro também que cachorro é cachorro né entendeu e falar no centro está o menino Jesus dentro eu e tal os magos lá Maria ela aquela mulher lá em forma de Maria e tava interessante viu o povão tudo passando lá se alegrando lanchando estando e tava um barulho muito tava tendo show também né e o povão tudo alegre falando a criançada gritando daí eu peguei resolvi fazer esse áudio depois né tô em casa agora de boa aqui tá assistindo aqui também junto com vocês né e olha aqui eu tirei a imagem da parte de cima né olha olha como é que tava praça aqui é uma casinha de papai noel olha só como tava pra lá embaixo tá vendo um homem de perna uma luz vermelha acima perto do prédio lá lá é um palco de show gospel que tava de evangélico católico cantando música de natal tudo show teatro atores então tava muito legal viu pessoal e aqui também ó pode ver aí ó olha bem aí ó agora eu fui na casinha do rodo na casa do papai noel olha olha só eu tava meio com medo de chegar lá tava com vergonha não ia nem de longe lá papai noel lá dentro vai aparecer olha lá papai noel só que daí eu tava saindo fora um moço mandou eu voltar lá que vai lá filmar pode sim o moço vai vai falar para mim daí eu tava saindo aqui ó mas agora é o moço tá falando nesse momento aí eu criei coragem fui lá olha agora eu tô chegando lá para tirar foto lá para filmar para mostrar para vocês aí dá uma olhada lá eles estavam tirando foto também aí olha lá vamos ver o papai noel com a criança criança lá com a família lá querendo foto para ver a moça passou ela olhou para mim ela voltou 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 daí nesse momento eu vazei sai correndo daí eu tava de boa ali né daí a minha esposa falou que tava fila para tirar foto com o pai noel eu vou mostrar a fila olha o tamanho da fila ó eu vou a fila chegando fui lá embaixo lá ó lá no final lá para ver ó olha gente para tirar foto com o papai noel né o bom é comédia comédia mas tá alegre né isso aí é final de ano mesmo tem que ser legal olha essa moça é a última ela tá se vestindo o papai noel também mamãe noel quer dizer né e a olha bem aí ó filona enorme para tirar foto com o velhinho famoso tal de papai noel é até engraçado né e olha a casinha é bem caprichada bem tem até uns guarda ali uns forma de umas estátua de guarda olha o bigodão do cara olha só entendeu daí eu ia tava arrumando achando o lugar um lugar mais melhor para tirar foto do papai noel vou mostrar para vocês né mas aqui tá terminando o vídeo daí vocês aproveitem se inscrevam no canal dá um joinha aí para engajar e mostra aí ó compartilha aí final de ano mesmo boas festas para vocês é isso aí pessoal fica com essa imagem final do papai noel com a criancinha no colo é isso aí pessoal valeu boas festas pra vocês pessoal o 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 Tchau, tchau, tchau Então, já está no final, já eu vou terminar Se vocês gostaram do vídeo aí, dá um joinha aí Para engajar O sorocabano que vai ver, olha o papai noel Com aquela aliançadinha lá Já está terminando a festa, olha bem Esse é o final do vídeo Que eu gravei lá, pessoal Valeu, pessoal